O Paulo Sérgio é o responsável por esta instituição em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, que atua na recuperação de pessoas que têm algum nível de dependência em drogas. Hoje, à frente da Casa de Acolhimento, lembra bem que um dia também precisou de ajuda. Eu vim de uma cidade do interior, então a gente tinha muita briga, eles ameaçavam, batia. E para você se aceita, você acaba fazendo algumas coisas, bebida, cigarro e consecutivamente maconha, cocaína, até chegar ao crack. Na Casa de Recuperação, os acolhidos têm a possibilidade de reescrever suas histórias. É o caso do Marcos e do Paulo. O processo que eu conquistei foi, nada mais nada menos, concretizar meus estudos, entender ou tirar a carteira de habilitação. Para muitos isso é pouco, mas para quem não tinha nada, isso não tem preço. Realmente, cara, é um projeto que está fazendo toda a diferença na minha vida e cada dia mais. Não é fácil, né? O começo, tudo que a gente for começar do começo não é fácil, mas é necessário a gente permanecer para ter uma mudança para a vida da gente. Em 11 anos, o projeto já atendeu cerca de 400 pessoas. E para que essa história não acabe, a ajuda financeira é indispensável. O Paraná anunciou que irá repassar 10 milhões de reais por ano para comunidades terapêuticas. A iniciativa integra o Programa de Atenção às Pessoas em Situação de Uso Prejudicial de Álcool e Outras Drogas. O projeto é realizado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família. O Paulo Alexandre já foi acolhido e hoje é auxiliar administrativo na Casa de Recuperação. E ele sabe como essa ajuda é valiosa. Com pouco recurso a gente já consegue se manter, a doação e o emprego de todo mundo aqui no trabalho interno. Se imagina com recurso o que não dava para aumentar isso aí. Para a equipe técnica, mais funcionários. O processo de recuperação só é possível quando há apoio. E ele precisa vir de vários setores da sociedade. Quem já passou por momentos críticos fala da importância da persistência. Passei momentos difíceis, não aqui por causa da casa, mas por causa de eu estar me conhecendo melhor. E antigamente eu não me conhecia. E o processo foi muito bom. A gente consegue ficar sem a droga de tanto que eu já estou aqui cinco meses e não sinto vontade. Agora o que a gente está aprendendo aqui é lidar com o caráter da gente, para a gente voltar para o mercado de trabalho. Tem que dar o primeiro passo e perseverar. Perseverança acima de tudo.